Eu acho que, como você bem falou, infelizmente isso acontece no futebol. Acho que não vamos desmerecer a equipe do Grêmio, acho que deve ter algum problema inter-clube, né? Mas isso prejudica muito nós e principalmente o evento, né? O pessoal, a torcida sai de casa num domingo de tarde com seus familiares para vir prestigiar, para vir comemorar, brincar, gritar com o time da ProVale e acontece isso aí. Eu acho que isso, a Liga deve visualizar isso aí e para o ano que vem ter alguma coisa mais concreta para que isso não aconteça. Acho que um evento bonito, o Amador de Guarapuava é bom de jogar, é um campeonato excelente, mas isso não pode acontecer. Eu acho que desperstigia um pouco o futebol do Amador de Guarapuava. Acho que tem que repensar isso aí, eu acho que equipes que queiram participar do campeonato tem que assumir esse compromisso e participar até o final, né? Infelizmente aconteceu, não sou eu aqui que vou julgar. Acho que tem órgãos que possam julgar isso aí, mas infelizmente é isso que acontece. Eu acho que o futebol tem dessas situações e nós temos que fazer o quê? Uma coisa para acontecer, se não tivesse acontecido o jogo, né? Porque se prepararmos ali para a jogada e tomamos dois gols ali, não vem o caso, a quantidade de gols. Só que se vem para jogar uma partida, né? Para entrosar o time, né? Para o mata-mata. Então, quem sai perdendo é tudo nós, né? Até o... Não vou culpar o Capite e o Geraldo, né? Porque um atleta, a hora que ele diz que vai jogar um campeonato Amador, eu acho que ele tem que ser sério e ir até o final, ganhar o perco e ir até o final, porque é um campeonato, né? Você está sabendo que ninguém ganha nada, né? Quem está atuando, nós estamos tocando o time, chega no final, o time é campeão, o vice-campeão não tem retorno de dinheiro, não tem nada. Então, os atletas, não só porque aconteceu isso aqui, aconteceu domingo passado, que não aconteça mais no campeonato Amador, porque é triste para quem está tocando. Se fosse eu, eu ia ficar muito chateado. Com certeza o Geraldo com o Capite estão chateados ali, por causa que queira ou não queira, você gasta no campeonato. Então, você tem que ir até o fim, ganha ou perca, porque só um time vai chegar na final, né? Dois times vão chegar na final, só um vai ser campeão. Então, nós estamos em seis times. Cinco vai sair fora. Então, se for para fazer isso, o cara não deu o nome que vai jogar no campeonato Amador, que mais tarde vai estragar, e acabaram estragando o campeonato Amador. Porque agora nós não sabemos para frente o que vai dar, se vão jogar ou não vão. Eu já adianto. Agora, nesse caso, a gente não pode falar nada para ele, né? Porque vai que ele vai jogar domingo de novo, acontece isso de novo. Então, isso vem eles conversar com o Geraldo ali. Não sei se tem mais gente da diretoria deles, para eles verem o que vão fazer. Porque fica a cabeça quente, às vezes... Até eu sempre falo alguma coisa, que eu não devo falar com a cabeça quente. Porque na segunda-feira a gente está arrependido e volta atrás do que a gente falou. Então, vamos esperar até... Eles têm até quinta-feira para fazer isso. Então, vamos ver se eles vão fazer ou vão continuar no campeonato. Se desistir do campeonato, vai ser muito ruim. Para todas as equipes, que vai dar um transtorno aí, não sei daí o que acontece. Se os times que jogaram, perde os pontos, sei lá. Vamos ver o que vai acontecer. E também, o pessoal não aparece e tal. Infelizmente, o futebol é uma dor é isso, né? Que você chega no vestiário para ver quem está ali, para você montar uma equipe. Uma equipe boa, lógico. Foi montado, planejamento legal. Não sei o que aconteceu, sinceramente. Não sei o que aconteceu, do pessoal não aparecer. Aí, o Geraldo, o Capite, o pessoal que gosta de futebol aí, investiram para ter. Porque tem gasto tudo, né? Durante o campeonato. Não sei o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Segundo ele, hoje, segundo ele vai protocolar e vai desistir do campeonato, né? Vamos ver se vai proceder isso daí. Mas eu, de qualquer forma, também, era o meu último jogo hoje, né? Que eu estou descendo com o Batel. Vamos disputar a terceira lá, para ver se conseguimos subir, né? Agora, a respeito do campeonato amador, não sei o que aconteceu, realmente. Cheguei ali, estava em oito e fazer o quê? Vamos tentar jogar, né? Mas não tem, é impossível você, com oito atletas, enfrentar uma equipe com vinte, né? Vinte jogadores do outro lado. Impossível ganhar, né? Não ganha. Com um a menos de edifício, imagina, faltando três. Mas, é isso. Um abraço.